Se não fizermos isso, toda a espécie pode ser extinta. Eu prometi que ia cuidar de você pra sempre. Eu vou tomar conta de você. Mandou bem, Fernanda. As últimas araras azuis da espécie, elas valem uma fortuna. Você prefere estar com uma humana do que com sua própria espécie? Mas por causa deles, eu perdi tudo. Meu Blue, não devíamos ter saído de Minnesota. Desculpa, tá? Não é nada pessoal. Aves precisam voar. Voar é... Ah, sei lá, é liberdade, é sem ter que depender de ninguém. Você não quer isso? Senhor, o senhor viu meu passo? Eu sei onde estão seus passos. As araras estavam aqui. Como é que você sabe? Fui eu que peguei elas. Você? Eu não tenho, mãe. Eu precisava do dinheiro. Blue, o que foi? Você volta pra floresta e eu volto pra Linda, como a gente planejou. Vocês nasceram um pro outro. Somos araras acorrentadas, esqueceu?